Seis dicas para ser aprovado no novo exame de certificação PMP. Deixar parte, eu tenho alguma propriedade para falar a respeito disso, afinal de contas eu já preparei mais de 3 mil alunos para fazer essa prova. Exame PMP que sofreu uma importante modificação no dia 2 de janeiro de 2021 e essas dicas já levam em consideração esse novo contexto da prova. Primeira dica, conheça muito bem os métodos ágeis, essa inclusive foi, na minha opinião, a grande modificação da prova em 2021. Antigamente o exame baseava-se basicamente em uma abordagem mais preditiva, mais tradicional de gestão de projetos e hoje metade da prova pelo menos é baseada na gestão ágil ou no híbrido que é a junção do preditivo com o ágil. Então se você for sem entender o que é Scrum, sem entender o que é uma abordagem ágil de gestão de projetos, sem chance para você. Agora, isso não te tira a necessidade de conhecer igualmente bem a abordagem preditiva. Afinal de contas a outra metade da prova trata dela e você precisa continuar sabendo. Agora, desde sempre, desde quando eu me entendo por um preparador de candidatos para o exame PMP, eu sempre deixei muito claro, não adianta decorar. O exame PMP não é ficar decorando processo, não é ficar decorando entrada, ferramenta técnica e saída. Você tem que de fato entender a lógica da gestão e é muito importante que você tenha isso em mente. Se você for para o caminho da decoreba, além de você não conseguir, porque é impossível, isso não vai te levar a lugar nenhum. Afinal de contas a prova é situacional, são cenários que são colocados para que você indique qual seria o melhor caminho para um gerente de projetos ou para um agile coach ou para um Scrum Master dentro de uma determinada situação. Lembrando que a prova trata todo o espectro da entrega de valor, tanto a preditiva, quanto o ágil, quanto a híbrida. Terceira dica, agora tem mais a ver com a sua preparação, seja consistente. Se você estudar um dia e voltar a estudar só 15 dias depois, dificilmente você vai conseguir avançar. Afinal de contas o conteúdo que já era muito extenso ficou maior ainda. Então você precisa ter uma constância, senão você vai estar sempre esquecendo que você estudou e você nunca vai conseguir chegar ao seu objetivo. Vai por mim. Isso acontece com muita gente e se você não cuidar disso, você não vai sair do lugar. Quarta, tem um método de estudos. Tudo bem que você precisa ser consistente, mas como é que você vai preencher esse seu tempo? Então suponhamos que você vai estudar todo dia, ou que você vai estudar 4 vezes por semana, ou 5 dias na semana, como você estuda? É importante entender, gente, que muito estudo já foi feito no que diz respeito à aprendizagem de seres humanos, em especial os adultos. E a gente precisa de lançar a mão de algumas técnicas de estudos que são muito importantes. Então fazer anotações é fundamental, fazer revisões é fundamental, e fazer recuperações é fundamental. A diferença básica de revisão para recuperação é que na recuperação você procura exercitar aquilo que você estudou por meio de um simulado, ou simulando para você mesmo perguntas a partir das suas anotações. Se você não fizer isso, mais uma vez, dificilmente você vai conseguir reter todo o conhecimento. E eu digo isso de uma maneira muito tranquila. A partir de um determinado momento, no meu curso, a gente incorporou uma metodologia de estudos, e isso levou os resultados dos meus alunos para outro patamar. 5. Faça simulados, mas saiba como usá-los. Tem gente que acha que se preparar para um exame de certificação, é só pegar um simulador com 400 milhões de questões e sair tentando resolver aquilo na força bruta. Não vai dar certo. Isso é a mesma coisa de você querer passar por uma porta arrombando a porta. Você até pode conseguir arrombar a porta, mas depois de muito esforço, existe uma grande chance de você se dar mal. É muito mais fácil você passar pela porta com uma chave. E qual que é a chave? Antes de você começar a fazer o simulado, você precisa de entender a lógica de gestão. Você precisa de realmente ter um aprendizado nessa área, ter uma boa fonte de estudos, entender realmente como que funciona a lógica da gestão ágil, a lógica da gestão preditiva, a lógica das diversas ferramentas, métodos e artefatos que são utilizados dentro dessas diversas abordagens. Partir para o simulado sem ter um estudo prévio é, a meu ver, uma abordagem quase suicida, porque mesmo que você comece a ir bem nos simulados, a tendência é que você vá melhorando mais muito porque você começa a decorar algumas respostas, e não porque de fato você está aprendendo. Como as questões do exame não serão iguais às do seu simulador, a chance de você se dar mal é muito grande. Então os simulados são relevantes, são muito importantes, não dá para abrir mão deles, mas é preciso saber utilizá-los com sabedoria. E a sexta e última dica é, tenha uma fonte otimizada de estudos. Qual que é o grande problema hoje do exame PMP? Antigamente as pessoas pegavam a última versão do PEMBOK e está tudo bem. Hoje, antes da mudança, já havia uma listagem de 10 referências para o exame PMP. Então se você tentar estudar somente a partir de referências soltas, o seu esforço vai ser realmente muito grande. Então é muito importante que você tenha uma fonte de estudos que seja específica para o exame PMP e que seja otimizada, de preferência tenha todos, te ajude a cumprir todas essas outras dicas que eu passei aqui. E se você não tem ideia de onde encontrar essa fonte, eu tenho uma dica para você. O meu curso preparatório, que vai começar no dia 17 de agosto de 2021. E se você tiver interesse, tem um vídeo explicativo sobre esse curso. Basta você clicar no link que está aqui nesse post ou que está aqui em cima desse vídeo ou está no post associado ao vídeo. O link vai estar em algum lugar para você. Você clica, assiste o vídeo e muito importante, logo abaixo do vídeo existe um formulário com a lista de espera para esse curso. Então se você tem interesse em começar a estudar com a gente no dia 17 de agosto para se certificar ainda em 2021, assista o vídeo, entenda como a gente trabalha e faça o seu cadastro na lista de espera. E a gente vai entrar em contato com você assim que a gente abrir as inscrições. Um grande abraço e até lá. Te espero no curso. Tchau, tchau.